Oi, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto que não é incomum chegarem aqui na oficina, que é quando o freio tá fazendo barulho. Basicamente, na maioria das vezes, o freio não apresenta nenhum problema de frenagem, ele consegue frear. Só que as pessoas, é como se fosse o freio tá gritando, praticamente. Normalmente isso acontece porque o aro, ou normalmente a sapata, ou a pastilha, que é a pastilha por causa de freio a disco, né, estão contaminados. O que é contaminar? Às vezes cai um pouco de óleo na sua pastilha de freio a disco, tipo algum tipo de oleosidade, isso já tipo é uma contaminação que vai fazer com que ela apite, que quando você for frear, você vai ouvir aquele barulho horrível do freio apitando. A mesma coisa vai para a sapata. Normalmente, isso tem menos a ver com regulagem, mais a ver com contaminação ou da sapata, ou do aro, ou da pastilha. Normalmente, é pastilha ou sapata. Um jeito de você resolver isso é continuar usando, porque de tanto usar vai desgastar aquela parte contaminada e você vai acabar chegando numa parte não contaminada da pastilha ou da sapata, ou se tiver te irritando muito, você troca esses componentes, ou você para e com muita paciência lixa, 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 até sair essa parte contaminada. Trabalho bacana, gostoso, tá? Bom, se você gostou dessa dica, é só dar uma curtida. E se você tá gostando das nossas entrevistas, dicas e tutoriais, é só se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira a gente lança um vídeo novo pra vocês.